Dezembro é o mês oficial das compras, né? É aquele corre-corre atrás de presentes para os eventos de fim de ano. É amigo secreto de um lado, presente de Natal do outro. E os consumidores devem ficar atentos. Isso porque, com o aumento habitual das vendas nesta época do ano, ficam mais comuns casos de violação do direito do consumidor. A repórter Viviane Santos está ao vivo no calçadão de Arasatuba com a diretora do Procon e vai trazer algumas dicas para você que ainda não foi fazer suas compras. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou no ponto de comércio de maior movimentação aqui de Arasatuba. E nem a chuva, que caiu agora há pouco, viu, Andréia, foi capaz de inibir os consumidores. Porque por aqui a movimentação é grande, muita gente aproveitando para fazer as compras para o fim de ano. Só que tem que ter alguns cuidados em relação aos direitos do consumidor. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Ellen Grangeiro, que é diretora do Procon. Ellen, sobre a nota fiscal, por que é importante pedir a nota fiscal? O consumidor só deve adquirir produtos que tenham a nota fiscal. Senão não tem como ele reclamar posteriormente no Procon ou diretamente na loja se ele não tiver a nota fiscal do produto. E a garantia também vale para produtos que estão na promoção? Como que é essa relação com a garantia? Sim, a garantia também vale para os produtos que estão em promoção. A não ser aqueles que estão no monstruário e já vêm com algum defeitinho, risco, amassado, o consumidor está ciente daquele defeito. Mas sobre a funcionalidade do produto, as garantias são as mesmas. Qual que é o tempo de garantia? 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis, ou aquela garantia contratual que o fabricante dá o tempo que ele acha necessário. E um presente pode ser trocado? Quais as regras para a troca? Nessa época do ano é importante, porque o presente não é obrigatório, a troca. Então, o consumidor, na hora de adquirir um presente, pergunte na loja se realmente pode haver a troca e peça que carimbe, etiqueta, caixa, porque a obrigação da troca é somente com defeito, não porque não serviu ou não gostou da cor. E se a compra for online, quais os cuidados que eu tenho que tomar? A compra online, o cuidado deve ser com o site que vai adquirir, também adquirir somente produtos com nota fiscal, e o consumidor tem uma vantagem, que ele pode desistir da compra dentro do prazo de 7 dias. Muito obrigada pelas informações. André, a movimentação por aqui está grande e ainda dá para aproveitar, tomando todos esses cuidados. Voltamos com você. É, Viviane, essas informações são preciosíssimas, especialmente nessa época.